Mega 3, show do milhão, controle original, fonte paralela, controle paralelo, porém, joguinho top 10 original e a versão do show do milhão é mais difícil de achar do que a do Sonic ou do que vem os outros jogos. R$ 500,00, porém hoje é live de final do mês, meguinha 400 conto. Todo Poderoso, Megão, controle original, fonte paralela, dois joguinhos pirata sem vergonha. Mano, Megão não dá pra dar desconto, R$ 450,00. Bonitinho, com garantia, sem chance. Olha esse 16-bit, mano, tá brilhando, ó. Isso é louco. R$ 450,00, esse não tem choro, não. E, Mastellini, ó. Mastellini? Ô, Mastellini. Microgênios. Controlinho original. O primeiro, Mastellini. 450. Tá com um joguinho de 52 em 1. Só Deus sabe o que tem aqui. Nintendinho, galera. Nintendinho 60 pinos. Aí eu acho legal os caras reclamando que eu não tenho fila de Super Nintendo. Então eu vou pôr um na live e aí vocês esperam pra ver se ele aparece de novo, tá? Super Nintendo meio amareladinho, controle original, fonte original, dois joguinhos bosta, 470. E eu vou dar uma boiada, 450. Aliás, deixa eu fazer melhor, né? Super Nintendo, né? 420. Tá amarelinho, gente. Aí você fala assim, tio, tô esperando um com um GDMU. Aquele que você lança com 128 jogos na memória. Não precisa de leitor de CD. Já vem pronto. É ligar e jogar. 1.200 reais. Saturno. Tecotoy. Botão redondinho. 850. E Saturno, botão ovalado. Também Tecotoy. 850. PS ONI bloqueado. 420 reais. Controle pirata. Tá bom? Aqui tem um recado pra turma do Jefinho que falou assim, nossa, 500 pau, controle pirata, disquinho pirata. O disquinho era pirata, mas era um disquinho que ele era uma reprodução. É vendido a 70 reais. É prensado, não é gravado. O controle pirata é novo, sem uso. Ele nunca foi usado. Por isso que é colocado esse piratinho aqui. É pirata, claro, porque é difícil achar original. E aí, tem um monte realmente a 150 reais na internet. Só vê se tá lendo, beleza? Porque esse aqui, os leitores morrem. Mas eu quero ver você achar um bonitinho lendo, tá? É verdade. 420 reais. Eu tenho duas passas. Play 3 FET. 320 gigas. Eu coloquei um Sleeping Dogs e um Skyrim aqui, ó. 750 reais. Agora, tem dois cubos. Cubinho pretinho. Tem um joguinho aqui, ó. Esse é 900 reais. Agora, o irmão dele tá desbloqueado e ainda vai o King Kong. 1.050. Xbox FET. É o FET. Tem dois jogos na memória. Na memória, não. Tem dois jogos embutidos aqui, ó. Battlefield e o Destiny. Beleza. Preço dele de etiqueta é 1.450. Porém... Desafio Pix, 900 reais. Eu não sei na onde você vai pôr o CD, beleza? Eu não sei. Mas tem um CD aqui, irmão. Tem um CD aqui. É ao digital. Beleza? É como o DJ, hein? Então, assim. Qualquer coisa, você pega uma faca e faz um buraco aqui e enfia o CD lá. Beleza? Eu não vou desfazer a embalagem. Fechou? E, ó. Esse aqui é outro desafio Pix. De 1.500 ao digital. Apesar de ter um CD, não vai ceder nisso aqui. Desafio Pix, 900 reais. Num ao digital. Só que é daquele jeito, hein, galera? Canta, cantando. Então, ó. Canta, minha gente. Sim, Val, também tem que cantar o Pix, senão os dois vão pra prateleira amanhã.